Boa quarta-feira a todos! Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Lagoa Mais. Eu sou Voltaire Santos, você já está curtindo, compartilhando e comentando nossa edição do programa Lagoa Mais aqui na nossa Lagoa TV. O assunto hoje que a gente vai abrir o programa é política. Exatamente. 16 de agosto começa oficialmente o período de campanha eleitoral. E hoje eu vou ouvir um analista político, um cientista político, advogado que estuda profundamente as questões políticas aqui do nosso país para tentar dar transparência ao que está acontecendo no nosso cenário democrático no atual momento. Meu entrevistado hoje é Léo Lix, advogado, participou conosco na última segunda-feira respondendo algumas polêmicas e hoje eu quero ouvir esse especialista Léo Lix sobre o cenário político que está ocorrendo no país. Primeiro fato, eu vou fazer um ping-pong contigo, Léo, espero que tu consigas ser objetivo para a gente ir ampliando aqui o debate e não ficar cansativo para o nosso web telespectador. Léo Lix, será possível o PT colocar o candidato Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas? O Lula tem a chance de ser um candidato nessa eleição? Se depender do estado de exceção, não. O estado de exceção não vai deixar o Lula concorrer. E a estratégia qual é? Deixar o Fernando Haddad agora como vice e depois trazer a Manuela, que abriu mão da sua candidatura do PCdoB? Deve ser esse o cenário do PT na tua visão também? Não, isso é a visão coxinha do processo eleitoral democrático manipulado. A visão, com certeza, do PT é criar a polêmica, é criar o fato político e radicalizar a luta contra o golpe. Porque o golpe só vai ser destruído se o PT chegar ao poder. Não adianta chegar ao governo. Todo esse conjunto de candidatos que se apresentaram aí são candidatos inexpressivos, sem liderança, sem história, não são líderes populares. O Lula é o grande líder popular do Brasil, está preso por causa do golpe e ele está desafiando tudo e todos. E a sua estratégia, por incrível que pareça, está dando resultado. Existe alguma perspectiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser solto antes das eleições, na tua opinião como jurista e analista de todo esse processo? Já disse que não. Os tribunais que estão todos eles enquadradinhos aí para tudo carta marcada, eles fazem parte do golpe, inclusive o Supremo. O Lula não vai ser solto. A não ser que houver um levante popular. O PDT vai com o Ciro Gomes. Existe alguma chance do PDT, na tua visão, em avançar nessa eleição a presidente? Qual a tua opinião sobre o Ciro Gomes? Nenhuma, porque o Ciro Gomes se tornou candidato dele próprio, é um personalista, a crítica é generalizada e ele é um cara que não tem tempero na língua, ele não tem controle da língua, ele é uma pessoa que não gera confiança. PP e PSDB. Muitos direitosos achavam que o PP apoiaria Bolsonaro, mas Ana Amélia vai ser a vice do Alckmin, tua avaliação sobre Alckmin e Ana Amélia nessa coligação PSDB-PP. O único movimento, o único movimento estratégico feito nessa eleição, além do Lula e da estratégia do PT, foi feito pelo PSDB ao colocar Ana Amélia como vice. Evidentemente que a luta do Alckmin vai ser agora em buscar os votos do Bolsonaro. A estratégia é uma estratégia política bem pensada e porque é o seguinte, eu não sei se ela vai ter fôlego e condições de recuperar os votos que ela ajudou a levar para o Bolsonaro. Na tua opinião, existe alguma chance do Bolsonaro, esse candidato que apresenta com algumas soluções mágicas, odiado por um e amado por outros, existe alguma chance do Bolsonaro se eleger como presidente do Brasil? Nesse processo todo de exceção, claro que tem chance. As pessoas que são ditas de bem, elas votam no Bolsonaro. O povo, o trabalhador, tinha que ficar com as barbas de molho, porque a prisão do Lula e a luta toda para excluir o PT do processo é para garantir a vitória da direita. E a extrema-direita do Bolsonaro é um fato novo e que ocupou o espaço que eles promoveram para dar esse gol. Uma breve análise do cenário presidencial das eleições no nosso programa Lagoa Mais com o advogado e estudioso, teórico sobre política, Léo Nix. Com a chegada do frio, Fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei. Todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 980211912. Vem agora mesmo para a oficina mecânica Irmãos Tríbole, localizada aqui na Avenida Assis Brasil, em Tapes. Atendendo desde veículos pesados, como este caminhão, até veículos leves. Afinal, você já sabe, na oficina mecânica Irmãos Tríbole, todos os tipos de carro, todos os tipos de cliente serão bem atendidos. Irmãos Tríbole, há mais de 27 anos empreendendo aqui em Tapes, passando de geração para geração e conquistando todos os clientes. Carisma Fashion, um lugar totalmente diferenciado e as melhores condições de pagamento aqui em Camacuã. E aí E aí E aí E aí E aí